Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho de biquíni. Meninas, se vocês estiverem vendo esse vídeo e se interessarem, por favor entrem em contato o quanto antes. Por quê? Tem muita cliente entrando em contato querendo ajustar o biquíni para dois, três dias e não é possível por conta da demanda. Primeiro que biquíni é super criterioso de fazer, é bem chatinho, a verdade é essa, tá? Por causa do tecido que escorrega e tudo mais. Então a gente não consegue fazer ajuste em biquíni para dois, três dias geralmente, tá? Até porque é uma coisa óbvia, é no verão que bomba. Chega no inverno só uma cliente, outra quando vai viajar para o exterior. Tomara Deus que logo mais possamos e todo mundo possa. Mas do contrário, é só no verão. Então quando a pessoa quer para um, dois dias, a gente fala não. Dona Vila, me explica um pouco, por gentileza, o que a senhora está fazendo nesse aqui. Esse aqui eu vou aumentar a largura do cós que está apertado. Aí eu vou tirar a sobra, aumentar na largura e a sobra do tecido, o restante, eu vou colocar no busto para aumentar que ele está pequeno. Aí eu vou fazer esse acabamento aqui no busto. Ele vai ficar com esse babadinho no busto. Isso. E de onde tinha esse tecido que a senhora está tirando da calcinha para aumentar? A sobra aqui do cós, que ele é duplo ó, é igual isso aqui ó. Aí eu vou diminuir na largura, vou fazer menos, um cós com menos, para sobrar tecido para fazer o acabamento no busto. Então meninas, por isso que por tratar-se de serviço, a gente não consegue ver por foto. Tá? Muitas vezes as clientes... Dias depois, pessoal, bastante dias depois. Para quem for ver aqui ao vivo não vai entender muito, mas no YouTube menos ainda. Mas vamos lá. Estamos finalizando aqui. Está vendo essa calcinha aqui de biquíni? A gente diminuiu, que ela tinha esse tecido bem largo. E aí com esse tecido, o que a gente fez? O babado no top. Que a cliente tem os seios maiores, falou que incomodava um pouco ela, ela queria deixar um pouco maior o bojo. Então a gente, conforme o vídeo aí completo no YouTube, pegou aqui uma parte desse tecido, cortou, tirou o molde e fez aqui o bojo. E neste aqui também a mesma coisa. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui também, lembram? A faixa aqui era bem larga. Estreitamos. E o que fizemos com a faixa? Deixa todo frufru, todo babadinho. Para aumentar no top. Estamos finalizando ainda. Está vendo aqui os alfinetes? Mas é isso aí. Então, a cliente vai ter agora os biquínis do jeito que ela queria e o top maiorzinho. E você, gostou? Deixa aí sua opinião, por favor. Está bom? É muito importante para a gente. Sempre lembrando, meninas, não há como fazer um trabalho desse de um dia para o outro. Primeiro, por conta da demanda. Segundo, porque é muito criterioso. Demora bastante tempo na execução. Está bom? Um abraço. Tchau, tchau.